Por favor, não me olhe assim Se não for, por viver só para mim Aliás, se isso acontecer Tanto faz, já me fiz por merecer Mas cuidado não vá se entregar Nosso caso não pode pasar É tão bom se querer sem saber Como vai terminar Onde a lucidez se aniar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Estar e pula Lalaia 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 Não, ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi escolher o mal me quer Entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pôde se entregar E agora vai ter de pagar Com o coração, olha lá Ele não é feliz Sempre diz que é do tipo Cara valente Mas veja só A gente sabe Esse humor é coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão Então não faz assim Rapaz Não bota esse cartaz A gente não cai não Ele não é de nada Essa cara amarrada É só um jeito de viver Na pior Ele não é de nada Essa cara amarrada É só um jeito de viver Nesse mundo de magoar Não, ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi escolher o mal me quer Entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pôde se entregar E agora vai ter de pagar Com o coração, olha lá Ele não é feliz Sempre diz que é do tipo Cara valente Mas veja só A gente sabe Esse humor é coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão Então não faz assim Rapaz Não bota esse cartaz A gente não cai não Ele não é de nada Oiá Essa cara amarrada É só um jeito de viver Na pior Ele não é de nada Oiá Essa cara amarrada É só um jeito de viver Nesse mundo de magoas Ê, 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 Ê Ê, 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 Ê La la ya, la ya La la ya La la ya, la la ya